E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplayzona de Onimusha Warlords Eu tinha parado exatamente aqui com a nossa ninja E a gente tinha que ir pra algum lugar, acredito eu que a gente pegou a chave vermelha Para ir para a porta vermelha, né? Não é possível A blue key a gente usou com o Samanosuke E a chave vermelha é para aquela porta vermelha que a gente não abriu, que fica aqui para cima Então simbora galera Essa personagem, ela tinha uma habilidade Aê! Era essa habilidade aqui De cortar o pescoço dos inimigos Vambora, a porta vermelha Para qual lado ela fica? Vou matar esse cara aqui Ela não ganha XP essa menina, não tem por que ficar lutando, né? Ela abre isso aqui Não, a porta está embarreirada Ela vai para o outro lado ali Não precisa lutar com os bichos, vambora Ah galera, quem estiver assistindo, pelo amor de Deus Dá like e comenta aí, velho Para ajudar o canal, o engajamento, tá? É o único jeito de ajudar o canal, tá? Ai, caralho Vambora Eu sei que vocês, alguns assistem aí Mas a melhor maneira de ajudar, talvez a única forma, tá? É o engajamento, tá? É like, comentário Então já aviso logo aqui no começo do vídeo, né? Não tanto no começo, né? Já passou dos 30 segundos Abre a porta, caralho Eu quero ir embora Aí Beleza Que lugar é esse? Vamos, jogar com ela é difícil, cara Ai, caralho Nossa senhora, peraí Esse cara vai me matar, velho Vamos usar medicina para curar tudo Meu Deus do céu Mano Ah, vai te fuder Eu perdi já Caralho, mano O tanto de vida que eu perdi Essa porta aqui não abre Que a gente não tem a parada, né? Pera, aqui tem uma descida Eu vim pra cá? Pera, pera, pera Pra onde eu vou primeiro? Ah, mano Voltou os inimigos, galera Os inimigos voltaram Pera, eu vou pra onde? Ai, cacete Vamos descer lá no poço? Porque Vamos lá Oh Ah, e aí Ele não fala comigo É um desgraçado É um arrombadinho Ele não fala comigo Esse bichinho Vamos embora daqui, mano Cara, quase que eu morri Pro samurai lá Vermelho, né? Que droga, cara Perdi muita vida Usei medicina Ainda perdi vida Tá, pra que cortar isso aqui? Não tem item aqui, mano? Um lugar calminho aqui Não, vamos voltar Ah, mano Tá cheio de inimigo Ah, tem uns bichos se matando lá embaixo, galera O que que tem aqui embaixo? Ah, aqui tá bloqueado, ó West area map Beleza Mapa da área oeste, né? Ah, a ninja faz alguma coisa? Só salva o jogo, né? Vamos salvar Lembrando que a gente salva pra não voltar tudo nesse jogo Porque You used shinobi key Beleza E da onde aqui? Pera, essa chave deu aqui Que lugar é esse, velho? Não, eu não vou vir pra cá ainda não, galera Eu vou lá pra aquele outro lado lá Que eu não olhei Vamos voltar primeiro Vamos voltar primeiro Dá uma olhada do outro lado Eu me recusei a olhar pra não me foder Caralho! Pega! Ai, quase que eu apanhei Pega aqui Se eu tô apertando, não tá indo O ataque dela De cortar o pescoço Boa! Tem um item brilhando aqui, galera Kunai Ah, beleza Ué, como é que joga Kunai? Tem que equipar? Ah, beleza Não sei como é que joga Kunai, não Shinobi key Olha Hum, nome do lugar misterioso Que os ogros se reúnem Será que eu tenho aqui? Aqui Eu não tenho, não Ih, eu não tenho, não Eu não tenho o nome do lugar, não Wooden gear Engrenagem de madeira Ih, mano O que que tem aqui? Ah, não Não dá Tá bloqueado por um portãozão Tá, eu peguei uma engrenagem de madeira Ahn Esse lugar que os ogros se reúnem Não tá escrito aqui, não Ah, Kunai é com C Agora que eu vi Como é que joga Kunai Caralho, errou Ah, ela errou o bicho Que mulher cega Ah, vambora A japa é cega Vamos descer Pra cá não é Pra cá Aí Simbora Segui o caminho normal Eu quero ver se a Kunai dá dano Tem 40 Kunais comigo Nossa senhora Uma fornalha Eita porra Ah, a porta não abre Sacanagem, hein Ela não tem Não tem maçaneta Ou lugar pra Então pra abrir isso aqui Eu provavelmente vou ter que Ai, caralho Não Ai, mano É, a Kunai não Não faz nada aqui Bom, pra abrir isso aqui Eu vou ter que fazer alguma coisa Do outro lado Porque aqui desse lado Eu não tenho o que fazer Opa Ah A engrenagem entra aqui Agora não Vamos dar uma olhada aqui Um livro do Suzaku Ahn Nananananã Supply É Não tem nada ainda Pra gente usar no livro Jornal Vamos ler Enfim Eu vi o mundo dos deuses Eu vi um Um pedacinho Do mundo dos demônios Para além Do portal maligno As cores eram Eram Estonteantes Não tinha Não tinha Multitude De pigmentos Ah tá Não tinha Pigmentação Que pudesse Acompanhar É Me permitir Pintar de maneira Mais correta O que eu vi Mas eu não Entendo Uma coisa O portão Do mal Está fechado O mundo dos deuses Está me recusando Com esta Perida fatal No meu corpo Eu não posso abrir o portal Ou escapar Dessa caverna Mas eu queria Vê-lo de novo Eu queria ver Para além Do portão Só mais uma vez Saimio Então o Saimio Enlouqueceu Virou demônio Também né Algo que tudo indica Através dos textos Que a gente está lendo Aqui Ele viu o mundo Dos demônios E enlouqueceu Vamos colocar Engrenagem Não Pera aí A gente puxou Não É pra colocar Engrenagem Wooden gear Hum Tem mais um livro aqui Ah Fluorite Mano Eu estou achando Essas fluorites Aleatório Galera Eu mexo Acho uma fluorite Silver plate O que que faz com isso? Viaco Ah Os ogros Se encontram No The Chasm Of Dimension Between Times É Beleza Então Já sabemos Onde os ogros Se encontram Quando a gente for Resolver Aquele próximo Enigma Tá Seguinte Pegamos Tinha que pegar Aqui Acabou Silver plate Pra que que serve Isso? Tá Esse é um negócio De dois Provavelmente A gente usa Isso pra A gente usa Isso pra poder Colocar Em alguma chave Vamos entrar Nessa merda Aqui A Kunai Não funciona Aqui Ah Meu Deus Do céu Eu quero apertar Eu quero puxar Ali Eu não tenho ideia Do que eu tenho que fazer Aqui Galera Essa silver plate Não funciona Né E como usar Ela Será que eu tenho que pular Tipo Dar um mortal Ah Meu Deus Do céu Pra onde é que eu vou Aqui Desgraça Peraí Essa menina Pula Eu tenho que testar As paradas Aqui Galera Ela é rapidinha E tudo mais Mas como que desce Esse troço Aqui É aqui Em cima É com certeza Aqui em cima Não tem nenhum item Pra usar Tá Vamos sair daqui Vamos voltar Né Não tem o que fazer Aqui Corta o neck Dele Corta o neck Desse aqui Pronto Cara Pra onde eu vou Galera Pra onde eu vou Ahm Eu acho que agora Eu uso silver plate Não Esse negócio Que eu peguei Lá naquela outra Porta grandona Vamos voltar Então O jogo Fica fazendo Eu ir e voltar Mano Isso é chato Ai Não vou lutar Com esses grandão Não Bicho covarde Da porra Ele dá uns porradão Na tua coluna Quebra a coluna Da menina Morre Aê Ah tá Nome do misterioso Local Que os ogros Se reúnem É Detchasma Alguma coisa Não é Dimension Between times Talvez Acho que é Dimension Between times Né É esse aqui Do meio Esse aqui E esse aqui Nossa Pra eu decorar Isso aqui Dimension Between Bola Ahm É esse aqui Puta merda Não É detchasma Of dimension Galera Tá errado É detchasma Of dimension Se não me engano Detchasma Aqui embaixo Off Né Triângulo Tridente Pra baixo Volante de carro Triângulo Tridente Pra baixo Volante de carro Off Dimension Acho que é isso Aê Pronto Magic Jewel Isso aqui é do Samanowski Ela não usa não Aqui Tem que colocar Aqui do lado Silver Pronto Ah Tem que achar Outra Fudeu Falta outra Então vamos lá Vamos procurar Vamos ter que salvar Aqui pra não Morrer Né O jogo mata A gente Por qualquer coisa Simbora Morre Morre Olha Kunae mata Um Dois Eu preciso Pegar As outras Peças Né Agora a gente Tem que olhar Onde fica Porque eu Não achei Uma Duas Morreu Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Morre Tá Eu preciso achar O outro pedaço Galera Preciso achar Literalmente O outro pedaço Que O jogo Não deu pista Vamos procurar Então Onde é que eu vou Nessa merda aqui Mano Ah droga Não é aqui Tem que voltar Então tem que voltar Lá no lugar Vamos precisar Usar algum item Que a gente não achou Ainda Vamos lá Aqui não vai abrir Tá bloqueado Será que ela pega a escada Não Ela não mexe na escada Ela não mexe na escada Não mexe não Por um segundo Eu pensei que eu pudesse Sei lá Usar a escada Sei lá Mas ela não pega Não sei o que eu tava pensando Meu Deus Oh meu Deus do céu Alguma coisa aqui Alguma coisa aqui Embaixo Será que eu Ignorei Alguma coisa Aqui Ah Esse cara Não vai Esse bichinho Não Esse bichinho Não fala com a gente Quais itens Eu tenho aqui No inventário Com ela Que podem ser úteis Erva Joia Red key Shinobi kit Ih mano Não tem nada aqui não Galera Vamos subir Vamos voltar E vamos ver o mapa Vamos olhar o mapa West area map Tá Beleza Tem um lugar Com uma porta vermelha A gente não vai conseguir abrir Eu já tive nesse lugar O negócio é subir aqui É o jeito galera Não tem o que fazer aqui Tem um item aqui Simbora A gente tá bem aqui Vamos lá Faltou olhar Alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Que a gente não olhou Tem alguma coisa aqui Que Faltou Ou não Que tal eu tô aqui Mano Não é possível Caramba Caramba mano Opa Tinha um baú aqui Nossa senhora Mas não era isso Que faltava não Ah meu Deus do céu Beleza A corrente não tava No meio da sala A corrente tava No canto Parece que ela tá No A corrente parece Que ela tá No meio Quando a gente Chega aqui dentro Porra Por um segundo Por causa de câmera O jogo me bugou Galera Que droga Velho Merda Aê Pegamos outro pedaço Aqui Golden plate Esse é só o de cima É o único Que a gente precisa A gente puxar aqui Não só desarmou Como Abriu passagem Pra gente andar Vambora Termina Que desarmou Que desarmou Nosustra Quiếu Ae, vamos abrir aqui. Gold Plate. Oi. Olha. Seguinte, vamos usar uma erva, que eu não quero morrer. Beleza? É isso. Vamos entrar, galera. Ih, tá tudo pegando fogo. Ah, porra. Eu desço aqui? Espera, eu desci. Eu nem sei. Ih, ela não corta. A espada dela não corta os negócios, a corrupção. Morreu. Aqui tem alguma coisa? Hum, mais um daqueles baús de puzzle, galera. Vamos lá. Trick Treasure. Tá, tem que ter cinco movimentos aqui, né? Um, quatro, cinco, oito, né? Pra cá você. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Um, dois. Pra cá. Ah, não deu. Tá, vamos lá. É... Pra cá você. Pra cá você. Pra cá você. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Tá, vamos lá. O um tem que chegar lá. É o certo. O um tem que chegar aqui. Um, dois. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito. Certinho. Uma faca sagrada. Olha. Uma faca mais forte. Caralho. É, tem o poder de banir demônios nessa faca. Olha. Caralho. A facona vermelha na mão dela. Puta merda. Vambora. Resolver os puzzles desse jogo realmente te dá recompensa, né? Não é só por... Ah... Será que essa faca abre a porta de lá de baixo? Ai, caralho. Peguei fogo. Ah! 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 Gambu. Ah lá, mano. Mais um livro. Beleza. Então, essa faca aqui, ela não só aumenta nosso dano, como ela mata também os demônios. Ela mata também a... as vinhas lá embaixo, né? Esses tentáculos aqui. Aê, pronto. O menininho! A lei... A lei de Yuki. Você... Eu pensei que fosse o menininho. E o Memaru. Espera um momento. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você é... Kaede? Hum? Samonosuke Eu te envio Você pode ir Olhe sobre eu Esqueça desse castelo com Samonosuke Não deixe de descer, seu senhor Eu vou te salvar Agora que eu estou prestando atenção galera O que? Essa menina pode passar pela grade Você pode morrer Princesa Yuki Princesa Yuki A menina magrinha Não podia passar pela grade galera Caralho Esse assassino Caralho Metade da minha vida Deixa eu me curar Galera, na cinemática ali Na grade A menina não podia Passar por baixo ali Passar por entre as grades Menina magrinha Já pulei só comi arroz Morreu Caramba mano Esse bicho é forte Eu tive todo um trabalho Pra chegar aqui cara Tem que dizer Porra mano Mó trabalheira Não deu em nada Ae mano Caramba Paramos aqui com o Samonosuke galera Bom Vamos a Magic Jew A joia E eu vou encerrar por aqui galera Deixa eu ver quanto tempo já deu Acho que dá pra gente salvar o jogo Acredito eu Ae, bem aqui na frente Medicina E é isso galera Eu vou salvar o jogo aqui e vou encerrar, beleza? Foi legal o episódio com a Kaede né? Que que dá pra dar Enhance aqui Eita porra What? A minha luva ganhou upgrade? A minha gauntlet Que zoado Quer dizer, zoado não né? Vamos colocar a espada de choque nível 3 Nossa Vai sugar muita alma Precisa de muita alma E é isso galera Muito obrigado por terem assistido Esse foi Onimusha Warlords Eu quase esqueci o nome do jogo de novo E muito obrigado aí galera Pra quem fica Minha pica Eu sempre esqueci Eu também